Ai! Depois de sete horas acabando com ela Foi embora pra casa com dona tcheteca Falou pra colega que queria fuder Fazia três lá na casa dela Brotei lá na treta pra fazer homenagem Foi isso mesmo, foi só sacanagem Eu catucando essa tcheteca com força e depois nessa amiga comeu pra covarde Eu catucando essa tcheteca com força e depois nessa amiga comeu pra covarde Eu catucando Eu catucando Eu catucando essa tcheteca com força e depois nessa amiga Eu catucando essa tcheteca com força e depois nessa amiga comeu pra covarde Eu catucando 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 Ela quer tapar na cara do Denim porque ele é mau Ela quer tapar na cara do Gui Marx porque ele é mau Ela quer tapar na cara do João porque ele é mau Então senta piranha gostoso e travando Então senta piranha gostoso e no para Então senta Então assista Vai piranha Vai piranha Vai piranhana Dá na xericada Que o João te atravessa hoje Te dando tapa na cara Vai piranha Dona xericada Vai piranha Dona xericada Que o Gui Marx é muito mau Vai piranhona, dando a xerecada Vai piranhona, dando a xerecada que o João te atravessa Hoje, te dando a panacada Vai piranhona, dando a xerecada Vai piranha, dando a xerecada que o Gui Max é muito mal Te foda, dando a panacada Vai piranhona, dando a xerecada